Música Vocês não foram convidados, mas ficaram encantados Aqui não é lugar pra se esconder Já que ninguém teve a coragem, antes que nos perguntassem Vamos levar você a modernidade Eu processo as palavras e números agora, minha tela mostra isso a você Gráficos de computador gravados na memória, memória, memória Fibras ópticas erigidas de plástico, sons naturais, o som é fantástico É só pegar e falar com sua querida Tia Glória Mais, mais, mais Tudo que você queria, mais Mais, mais, mais Vou dizer pra que isso serve, os dados são de verdade Entre para a modernidade Você quer levar ao Rio de Janeiro Descultar de paraíso legal Você quer ficar em casa só olhando tudo Ouvindo rádio sem sair E você nem precisa ir Mais, mais, mais Tudo que você queria, mais Mais, mais, mais Quem quiser pode encontrar Uma parabólica Venha pra modernidade Já Se quiser que amate mim Me prepare uma comida chique Estou aqui totalmente automático Ei, eu posso assar uns biscoitinhos Também te dar alguns bolinhos Sou pequena e eu não tô choquinha Mais, mais, mais Tudo que você queria, mais Mais, mais, mais Nós somos chips e bites Um avanço de verdade Tudo isso é modernidade Em luzes temos variedade Twitter e antena para toda cidade Uma vida cheia de facilidades O que você sonhou na modernidade E mais